Ah, 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 oh, 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 oh A escolha que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem a fé, quando sabe que sou eu No mar na esquina, vou afogar minha dor Vou beber a pinga, para acalmar meu coração No mar na esquina, vou afogar minha dor Vou beber a pinga, para acalmar meu coração E é nos vários da cidade Eu só me trago pra garraça, percebi a minha filha sozinha No meu cabelo, eu quero beber e chorar por ela Então a minha vida agora tá de ponta cabeça Não tentei mais nada porque eu esqueço Os olhos dos lábios daquela mulher Então ela saiu de vez da minha vida e agora eu busco Uma história de amor acaba em solidão Mas eu vou ficar muito chato e dar a duvete chão Pegue toda a minha cerveja e derrama Mas eu calo com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a despesa do meu coração E essa eu gostei uma bebida Misturando a batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu verão toda esta saudade Eu sou apenas um café Bebendo com a mulher Deu mais da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a despesa do meu coração E essa eu gostei uma bebida Misturando a batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu verão toda esta saudade Eu sou apenas um café Bebendo com a mulher Deu mais da cidade Eu sou apenas um café Bebendo com a mulher Deu mais da cidade Você hoje será meu amor Mas para ti me deixando com a dor Não consigo mais viver Aqui tão só Continuo com meus braços Meu amor Se ela não voltar Vou ficar louco Sem ela pra me amar Vou morrendo aos poucos Se ela não voltar Vou ficar louco Sem ela pra me amar Vou morrendo aos poucos Se ela não voltar Vou ficar louco Sem ela pra me amar Vou morrendo aos poucos Se ela não voltar Vou ficar louco Sem ela pra me amar Vou morrendo aos poucos E eu vou beber de novo Foi por causa dela Que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela Que andei saindo fora do ar Foi por causa dela Que andei bebendo mais que a quantia Foi por causa dela Que andei querendo até me matar Foi por causa dela Que andei faltando com os compromissos Foi por causa dela Que andei jogando o dinheiro fora Foi por causa dela Que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela Foi por causa dela Que o meu patrão Me mandou embora Porém, são tantas coisas Que não devia Fumei cigarro Daí no mar Bebi por sei Mas nem por isso Não há timido Que farei dela Vou ficar com ela Porque sem ela Não sou ninguém Porém, são tantas coisas Que não devia Fumei cigarro Daí no mar Deu e por sei Mas nem por isso Não há timido Que farei dela Vou ficar com ela Porque sem ela Não sou ninguém Vou ficar com ela Vou ficar com ela Fumei sachs